Fala aí galera, beleza? Vou fazer mais um vídeo aqui pra vocês E dessa vez é uma unboxing, né? Como vocês podem ver aí no título e também aqui, né? A unboxing de hoje consiste em um mouse gamer de custo-benefício Isso quer dizer o que? Que é um mouse gamer barato e que vale a pena, né? Eu não pude testar ele por muito tempo, né? Eu testei ele, sei lá, por umas 8 horas, por aí Por aí, umas 6 a 8 horas testando ele E o mouse é bom, cara, é muito bom Pro preço que ele custa, né? Na internet vocês vão achar ele mais barato do que eu comprei E muitas pessoas também até compraram mais caro do que eu comprei Em alguns lugares ele é bem mais caro É... mas eu paguei 50 reais nele Tá aqui o preço Vou mostrar aqui no cantinho pra vocês, ó 49,99 Paguei 50 reais nele É... Algumas pessoas compraram ele por 80 reais E tem pessoas que compraram por 30 ou 40, né? Na internet vocês vão achar por esse preço 40 reais, 38, por aí Mas a loja é o certo, eu não sei Porque eu não pesquisei, né? Mas então, chega de conversa Vamos unbox, vou mostrar aqui pra vocês Esse é o mouse Blackhawk, né? Gamer mouse, tá descendo ali Ó, o Windows 8 Ele tem suporte ao Windows 8 É... com 2400 DPI Pra um mouse gamer barato Isso é muito bom É... sete botões É... botão de disparo rápido É... optical sensor, né? Que é o sensor óptico E ajuste de DPI Isso tudo só nesse mouse Muito bacana Aqui tem mais algumas coisas, né? Até esqueci de tirar isso aqui Mas beleza É... mais alguma coisa Mais alguma coisa Aqui atrás tem um leve designer dele aqui Mostrando E aqui algumas especificações, né? Aqui tá em português, né? É... modo de trabalho óptico A resolução de DPI, né? O botão de DPI ajustável é de 800, 1200, 1600 e 2400 DPI É... conector USB Botões, como eu falei Sete... sete botões mais o scroll, né? Desses sete botões, provavelmente o botão do scroll, né? Sem você rolar, é o botão dele mesmo Eu acho que tá contando nesses sete É... comprimento do cabo Um metro e meio, né? Eu acho que é isso Um de cinquenta centímetros deve ser um metro e meio Se eu não tô errado Material plástico ABS Material, né? Quer dizer, plástico ABS É... tamanho, peso e por aí vai Ah, aqui a compatibilidade dele O XP e Vista, Windows 7 e Windows 8 Vamos... é... Entrar em um acordo aqui Quem usa XP e Vista hoje em dia Fala sério, né? 7.8 e 7.8 estão aí pra ser os melhores, né? É... então é isso aí E aqui tá... as especificações Aqui o item incluso Mouse e ópticos Até porque se eu não viesse Eu não iria comprar, né? Eu não iria comprar Dar cinquenta reais uma caixa do mouse Mas então É... vou abrir ele aqui Quer dizer Essa unboxing é mais ou menos Uma unboxing e... Mais ou menos não é Porque eu já abri ele Eu botei de novo aqui Mas eu já abri ele pra fazer o teste, né? Como eu falei, já testei ele por algumas horas E eu botei ele aqui de novo Pra fazer unboxing pra vocês E pra poder falar um pouquinho dele pra vocês Beleza? Então vamos abrir aqui Ele tem esse lacre aqui em cima Deixa eu tirar aqui de novo Prontinho Aí a gente chega aqui Só puxar E aqui Vou mostrar aqui pra vocês Ó, já vem O... O mouse Mouse não, né? O cabo do mouse, né? Ó, USB Eu posso falar pra vocês Ah, uma coisa que eu reparei agora Eu não tinha reparado Ele não é gold plated, né? Eu acho que é assim que eu falo Não sei Quer dizer Ele não é banhado a ouro Aqui é a ponta do USB dele Então quer dizer que daqui um tempo Pode ser daqui a dois anos Sei lá Não sei É... Esse material aqui Comece a enferrujar E aí pode dar mal contato Isso é uma... É uma coisa ruim Mas, pô Se você ficar com esse mouse daqui Dois anos Você vai ter dinheiro suficiente Pra comprar o outro dele Sim Ou melhor, né? Então Fala sério, né? Então tá muito bom também Pra um mouse Pelo preço dele Tá bom É... Agora aqui É que é a questão, né? Ele vem assim, né? Tapado Ele vem aqui com o cabo Ah, o cabo dele é de um material Eu não sei explicar Eu vou tentar dar um foco aqui Mas eu não sei explicar Olha o material dele Eu não sei explicar Que material é esse, cara? É um cabo diferente Muito diferente Não é desses convencionais Não sei se isso é um ponto positivo ou negativo Porque eu não sei se esse material aqui Quebra fácil ou não Mas é um diferencial nele, né? Vamos tentar puxar ele aqui Ó, você puxa ele aqui Ele já vem Você tem que tomar cuidado Que ele vem solto aqui atrás Deixa eu dar uma virada aqui, ó Olha, ele vem solto Você tem que puxar desse lado aqui, né? Isso Vou deixar a caixa aqui No cantinho Vocês não estão vendo muito Mas beleza Aqui tá o mouse Vou virar ele aqui Isso Pronto Vou deixar a caixa aqui em cima de lado Beleza Aqui tá o mouse O mouse é grande Muito bacana o mouse Cabe certinho aqui E o que eu achei legal dele, cara É que ele tem todos os... O design dele é todo feito Pra caber certinho na sua mão Ele tem um pequeno... Deslize Que não é deslize É tipo um declive, né? De cada parte do seu dedo Que vai ficar no mouse Aqui em cima Aqui do lado Tem essa parte aqui Que você vai apoiar o seu dedão Muito bacana Onde também tem dois botões aqui Nas laterais Bem acessíveis Se você tá aqui jogando Tal Mexendo na internet Pum Clicou aqui Pum Clicou aqui Sem nenhum esforço Aqui do outro lado Também, ó Você bota seus dois dedos aqui Vai ficar certinho Apoiado no mouse Não vai ficar Pra lá e pra cá Vai ficar certinho aqui Então Ele cabe certinho Na sua mão Muito, muito bacana É... Isso é um ponto Muito positivo dele Não sei de que é feito Os pezinhos deles Mas não é de um acabamento Muito sofisticado Até porque É um mouse Custo-benefício, né, galera? Então não vamos exigir Muita coisa aí dele, né? É... Essas... Essas... Essa logo aqui, né? Da 4Track E essas partes aqui, ó Todas elas acendem Até aqui em cima E até aqui Em volta do botão de DPI Ela acende também Muito bacana isso Eu já já vou mostrar pra vocês Tentar mostrar, né? É... Aqui tem um botão Que é o botão de Rapid Fire Tá aqui escrito, ó Muito bacana Que você chegou aqui Pum Já era E aqui É... Ele vem de padrão Configurados Pra você Esses dois botões aqui Sem... Fora do... Do... De um jogo, né? Na... Na... Na rede, né? Você mexendo no seu PC normal Você serve pra avançar uma página E voltar uma página Da internet E isso aí Eu achei bacana Depois eu vou tentar configurar Porque pelo que eu pesquisei Tem como você Baixar algum software Que configura os botões dele Então eu vou ver se dá pra fazer isso mesmo Eu ainda não testei, né? Então eu não posso falar pra vocês Que realmente dá ou não Mas pelo que eu pesquisei Mas aí o pessoal falou que dá Então eu vou dar uma pesquisada Pra ver se eu configuro esses botões aqui Mas de padrão vem isso Você avança e volta uma página Da sua internet E fica lá em cima No navegador Naquela setinha chata Você vem aqui Pum Voltou na página Você esqueceu de fazer alguma coisa Aí você quer voltar pra página Que você tava antes Pum Avançou uma página Então É uma coisa bacana Não é uma coisa que Realmente tem que ter no mouse, né? Mas é uma coisa bacana Não diferencial dele Aqui tá o botão de DPI Como tá escrito aqui Que é o ajuste de DPI De DPI, né? Como tá escrito na caixa 800 Nossa, dei uma porrada aqui na câmera Beleza Tá ajustado pra 800 1200 1600 E 2400 DPI, né? Não sei se tem como configurar Pra outras Pra as outras velocidades Mas Tá bom, cara É um padrão aí bacana É... Vou tentar aqui Ligar ele Aqui no notebook Pra ver Se vai dar certo E acender ele aqui Pra mostrar pra vocês Mas se não der certo Vocês vão ver aí Outros vídeos Vão procurar na internet E vocês vão ver Ele é aceso Muito bacana É... Vamos ver se vai dar Pra ligar ele aqui Vamos ver se vai dar O cabo dele chegou de boa ali O meu notebook Tá bem Um pouco afastado daqui Pronto Ligou ele Olha só que bacana Como eu falei pra vocês As luzes do lado Essa da 4Track E aqui do lado Acendem Muito bacana E aqui em cima Também em volta Do... Do scroll E aqui em volta Também tá aceso Mas não tá tão aceso Assim Olha só Tá bem pouquinho É bem lá no fundo E uma coisa bacana Ah, aqui embaixo Vocês podem ver Que é azul Não é aquele vermelho Do óptico E tudo mais E vocês podem ver Ah, o mouse Eu tô pegando aqui agora Eu esqueci de falar Ele é bem leve Não é tão pesado assim Ele é um pouquinho pesado Em alguns mouses convencionais Mas não é tão pesado assim não É bem leve também É... Quando você troca de DPI Essas luzes Elas mudam Né? Isso achei bacana Ó, vou trocar aqui Ele vem padrão 800 Você troca 1.200 Aperta de novo 1.800 E de novo 2.400 DPI Olha só que bacana Vou clicar aqui E agora Eu deixo no 2.400 Por isso que eu vi Que aqui em volta Ela fica bem acesa Aqui no 800 Ela fica um pouco apagada Então ela vai aumentando De acordo Ficou mais azul Aqui no 1.200 Né? Ó, já ficou vermelho Né? Sei lá Um vermelho e violeta Sei lá 2.000 É... 2.000 não 1.800 E aqui no último Que é tipo um lilás 2.400 Muito bacana Muito legal Bom galera Aí vocês estão me perguntando Malcriado Vale a pena então Comprar esse mouse? Pelo preço que ele tá custando Vale a pena, cara É... Eu pesquisei na internet Teve milhares de... Não milhares Eu não pesquisei milhares de pessoas Mas muitas pessoas que eu vi Comentando sobre esse mouse Aprovaram e muito ele Né? Teve raríssimas pessoas Que deu problema com esse mouse Mas foi questão de ir na loja E trocar Porque foi problema de fábrica Não foi problema de... De sei lá Um botão ter saído Alguma coisa do tipo, né? Ou ele ter parado de funcionar Do nada, né? Foi algum problema Que ocorreu de fabricação dele Então é só eu chegar na loja E trocar, né? Então... De resto Pessoas que ficaram... Que eu pesquisei, né? Estavam com ele a mesa e já E não estavam com nenhum problema E... E era perfeito o mouse Bom Então eu recomendo pra vocês Quem não quiser gastar muito em um mouse Quiser um mouse gamer mesmo Mouse gamer muito bacana Compre isso daqui Que é o Black Hawk, né? Como tá escrito aqui Gamer Mouse Black Hawk Então... É isso aí Não sei se eu tô falando certo, né? Posso estar falando errado Mas... Se eu estiver falando errado Me corrigem aí Mas é isso aí, galera Essa aqui é... Mais uma recomendação aí pra vocês De um mouse muito bacana Ah, outra coisa que vocês devem estar se perguntando Mão crado Por que você comprou essa porcaria De esse mouse Você tem um mouse da Razer? Simplesmente porque Eu tô viajando Várias e várias vezes Não só pra Rio de Janeiro Pra São Paulo E pra lugares aqui perto, né? Da minha cidade Então eu tô levando o meu notebook Que também é um notebook gamer, né? Que eu tô sempre jogando com ele Então eu tô sempre levando sempre ele E eu não quero levar o meu mouse Razer Pra tudo quanto é lugar, né? E correr o risco de quebrar Então eu comprei esse mouse gamer Pra isso mesmo Botei outra porrada na câmera Mas é beleza Então eu comprei esse mouse pra isso mesmo Pra levar pros lugares E se der problema É um mouse barato Então eu posso recomprar ele Ou comprar outro, né? Se der problema Dependendo do problema que ele der Bom, é isso aí Sem enrolar mais Vou encerrar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado aqui Dessa unboxing desse vídeo Espero por mais vídeos No meu canal do Itoba E é isso aí, galera Fique com Deus Valeu, falou e fui!